Boa tarde, pessoal do estúdio Homes, tudo bom? Eu sou o Diego e estou aqui com a nossa querida Ikumi Nakamura, criadora do estúdio Ansin, mas ela tem uma carreira enorme, passando por várias empresas, como a Tango, como a Capcom, e a gente vai falar, fazer algumas perguntas sobre a vida e carreira dela. Ikumi, a minha primeira pergunta é, como surgiu a sua paixão por filmes de horror? A primeira pergunta é, como você quer fazer uma alegria de horror? A alegria de horror? A alegria de horror é que eu sou o pai de morência Então, quando eu moro de 2 anos atrás, eu vi um filme de horror, com o meu pai e o meu pai e o meu pai, e isso é muito影響ado, e o conhecimento de horror foi muito fechado. Ela pegou isso basicamente do pai dela, e desde que ela nasceu, a partir dos dois anos de idade, ela já estava vendo filmes de horror, e com isso ela teve, a paixão foi crescendo, e ela também foi absorvendo várias coisas dos filmes que ela começou a assistir. Baseado sobre os filmes de horror, eu também soube que você é uma grande fã de Resident Evil, ou Biohazard. E eu queria saber como foi pra você trabalhar na Capcom, que era o seu sonho de criança, e como foi fazer parte de franquias como Okam e Street Fighter? Sim, eu acho que é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu acho que é uma coisa que eu gosto de ser um filme de Evil May Cry, e o Biohazard foi o meu pai. E eu fiz o meu pai, o meu pai, a Capcom, que eu queria entrar na Capcom, e eu queria entrar na Capcom, que eu quero entrar no meu pai. Eu também aprendi com o seu trabalho. Eu consegui entrar na 4ª開発部. E o que é o Ocami? E o que é o Béonetta? Eu sou um trabalho com o seu trabalho. Eu sou um trabalho com o seu trabalho com o seu trabalho. É muito importante. E o que é o seu trabalho com o seu trabalho com o seu trabalho? Eu acho que o seu trabalho com o seu trabalho com o seu trabalho. Na verdade, ela gosta do Resident Evil, mas o que ela gosta mais é o Devil May Cry, o primeiro e depois o Resident Evil. Na Capcom tem a quarta divisão da Capcom, que fez vários desses jogos bem famosos que ela gosta bastante. Então ela tinha estudado bastante para conseguir entrar na Capcom e eventualmente entrar para essa quarta divisão. E depois de bastante tempo ela conseguiu entrar e conseguiu trabalhar em jogos como Ocami e Bayonetta. Ela falou que foi uma experiência muito preciosa para ela conseguir trabalhar com essas pessoas bem grandes da indústria, que tem experiência com vários tipos de jogos, que ela gosta muito e que ela tem muita sorte de ter tido essa experiência de trabalhar aqui com essas pessoas. Já que ela citou a Bayonetta, eu gostaria de saber dela também como foi trabalhar lá e fazer parte de um jogo onde a personagem tem um grande empoderamento. E a opinião dela sobre o empoderamento feminino em geral, já que a Bayonetta está no hall de grandes personagens femininos como Samus, Lara Croft, entre outras. Eu sou uma совершенно mat utilize... Ainda ou duas pessoas... Eu em geralmente me chamo de arte, eu gostaria que a gente tenha estudado a fazer com este tipo de arte. Uma coisa que tem essa ideia que eu gostaria de fazer com esse tipo de arte. E ir de tudo, então eu gostaria que ele gostaria de fazer com essa série. E vai vir bem, minha handa para fazer com essa ideia, não é? Bem, eu gostaria que minha professora dela é uma art somea, porque eu gostaria que essa obra de arte, não é? Ela falou que só pra Clarificar também Ela não fez o personagem da baioneta É o Kamiya que na verdade Fez, ele queria fazer um tipo De jogo de ação que era Parecido com o Devil May Cry E esse foi um personagem que basicamente Foi feito de forma Bem orgânica Aí ela fez o concept art Mas o personagem Mesmo, ela não foi ela que fez Então eu queria clarificar Sem problemas, isso eu já tinha Eu gostaria Eu já vou fazer uma minha Não, eu faço daqui mesmo Então Sobre o mercado feminino Eu também sou formada em games Eu gostaria de saber dela Assim como tá pras mulheres agora Como foi Ela chegar nessa indústria Se ela vê uma esperança Maior de a gente ter mais mulheres E aí Eu faço errada Eu falei que é isso Eu sou o homem Eu sou神, Eu tenho de falar Eu acho que é um homem É um homem Todo mundo é um homem Então eu não acho que é um homem Eu não achei que é um homem Então eu falo Eu acho que é um homem Porque é um homem Ela falou que, pessoalmente, para ela... Ela falou que quer dizer que quer dizer que quer dizer. pessoalmente o que ela fala ela não vê muito essa coisa entre mulher e homem para ela todo mundo é humano todo mundo é igual e ela pessoalmente ela não vê ela não sente que é difícil trabalhar na indústria como mulher ela sabe ela escuta falar que tem pessoas que sentem que sim e ela acha que é pessoas como ela por exemplo que criam a própria empresa, mulheres que criam a própria empresa porque esse tipo de coisa provavelmente vai ficar mais fácil de trabalhar, mas ela pessoalmente ela não acha importante ela também não sente como mulher isso é uma indústria difícil de trabalhar por ela o que é mais importante é como um criador, como um desenvolvedor quais são as suas ideias, o que você quer puxar o que você acredita para ela essa que é a coisa mais importante perfeito bom, agora que a gente sabe que Dave May Cry é o jogo favorito dela eu tenho uma pergunta difícil para ela escolher qual é o Dave May Cry favorito dela? é, eu acho que é o primeiro primeiro muito bom e eu sei que você é mais fã de Dave May Cry do que Resident Evil mas você ainda gosta de Resident Evil como foi trabalhar com Shinji Mikami? ahnn ahme a natureza a gente é que porquezelhase a gente te o vez com desenho é que você não sai, você já sabe do queprisingly é o que qual é o que foi a cantar se faz, por exemplo, é assim ela tem o que se sentir acho que você olha asreveis a gente e a gente enfim que a gente higrei Eu queria ficar com um fã mesmo, eu pensei que era uma coisa que ela sentiu Quando você tem um ídolo, é melhor ficar como um ídolo em vez de trabalhar com ele Ela falou principalmente que Mikami-san e Kamiya-san também Eles são bem rígidos, bem exigentes, então ela queria ter ficado só como fã mesmo Perfeito, eu vi que ela também teve participações em muitos jogos de luta da Capcom Você gosta de jogos de luta? Tem algum personagem favorito dentro do mundo dos jogos de luta? Em geral? Ah, por exemplo, a Capcom tem diversos jogos de luta, mas... Por exemplo, ela também, por algum motivo, durante o BGS, teve algumas pessoas que chegaram com ela também pra assinar o Street Fighter V E o que ela disse é que ela ficou um pouco confusa porque ela não trabalhou com nenhum jogo de luta na Capcom Incluindo o Street Fighter, então eu também queria aclarecer que ela não trabalhou no Street Fighter Bom, tudo bem, pelo menos a gente conseguiu uma informação importante aqui Ok, agora eu queria saber o que ela está achando do Brasil Bom, tudo bem? Bom, tudo bem? Bom, o quê? Bom, o quê? Bom, o quê? Bom, o quê? Bom, agora eu estou日ando muito, toda vez em um dia, e todos são muito mais seguro Bom, a gente tem muito de aprendizagem disponível, dê um fun. E, hoje eu estou muito feliz para falar. Bom, também eu estou muito feliz para falar sobre isso e, quando eu estou de ouvir A gente chegou ontem aqui no Brasil, e quando a gente chegou ontem teve uma chuva forte e tudo, mas uma da impressão que ela falou, tipo, a comida é muito gostosa, e o tempo hoje, principalmente, é um tempo, o tempo está muito agradável. E vindo aqui no BGS, ela sentiu que todo mundo é muito amigável, e ela fica muito feliz de ter os fãs chegando, e chegando para ela pedir para tirar foto e tudo, é uma coisa que eu fico muito feliz, e que ela também, apesar do povo vir e pedir direto para ela tirar foto, ela sente também que eles são bem educados, que lembram um pouco de japonês, na opinião dela. Eu gostaria de fazer uma pergunta, é que a BGS tem esse foco também nos jogos indies, e aqui nós temos vários em exposição, inclusive brasileiros, se ela vai testar algum desses jogos aqui, para ver como é que é o pessoal aqui, brasileiro. A gente falou que a gente andou pelo BGS, agora falou que teve alguns jogos que ela achou bem interessante, assim, e que depois, quando tiver tempo, ela está querendo ir para testar, tentar jogar elas um pouco. E aí, a última perguntinha para Issei Rai, agradecendo muito ela, é uma inspiração para a gente, é, principalmente ouvido, né, conheço bastante banho, né, e eu gostaria de saber que jogo atual ela está jogando, o que ela achou incrível, o que ela indica para o pessoal. Obrigado. Mas, primeiro, eu gostaria de saber. E aí, eu gostaria de saber. E aí, eu gostaria de saber. Obrigado. E aí, o último question do que é, então, o que é o pessoal do que faz? É, o pessoal do que faz? É, o pessoal do que faz? É, o pessoal do que faz? Acho que o pessoal do que faz! O pessoal, eu acho que existem três jogos em Story dos anos atrás, e eu coloquei um jogo que o pessoal do Con popular. Não vou falar dessas risco que teve xixem nada, mas tem duas situações sobrerorismo, pois tenho a vontade de ser diferente damals. Mas, parting میں, foi sem essa aquela mitreira. Eu acho que fazurdo que algo com ela melhorar, além do desenho sendo disso. É, o pessoal do Kim Iando, você começou a fazer obras emüreistan? É com trabalho e também como ela é mamãe, né, tem vários bebês o que fazer, mas um jogo que ela jogou ultimamente foi o Black Meets Luton, e ela gostou muito também, e ela achou um pouco, como se diz, que ela também quer chegar a esse nível, que o nível de jogo é muito alto, e que é uma coisa que ela também quer puxar para chegar, para conseguir chegar a esse nível para o jogo atual que nós estamos fazendo, que é o Kemuri, né. Isso é uma perguntinha extra. Ela pretende passar para o filho a paixão dos filmes de horror? E aí, a última pergunta, o que você acha que você acha que você acha que ela quer fazer o filme de horror? Você acha que ela se tornou? Eu não acho. Eu não tenho nada a dar para mim. Ela se tornou a partir de lá. Eu assisti no YouTube. Eu acho que o meu sangue... Eu acho que ela se tornou. Então ela é divertida. Ela é divertida. Ela falou que ela não tentou passar essa paixão Ela não tentou passar nada pra filha dela Mas naturalmente ela não sabe Ela acha que é por causa do DNA dela A filha dela começou a assistir vários jogos de terror no YouTube Aí ela tá assistindo basicamente isso todo dia E que ela está muito ansiosa pra ver como vai ser o futuro da filha dela É uma curiosidade desse vídeo que eu vou e ela tem favorito É o meu tipo é o Ringo Zero Partain É... E aí o que você viu dela? Sem Ringo aqui É... Um... 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 Obrigado. Eu vou fazer uma coisa para os brasileiros. Sim, uma coisa. Ok. Eu estava começando a ser um artista de環境, então eu estava sendo CEO da empresa, e eu estava criando um jogo. E eu não me lembrei de pensar em um futuro, mas eu continuo, Eu acho que a gente está esperando o futuro, então eu espero que vocês possam mostrar o futuro para a gente que está fazendo o futuro. Ela começou na indústria como artista de cenário, e depois de trabalhar, ela conseguiu a própria empresa e está fazendo o próprio jogo. Essa é uma coisa que ela nunca imaginava anteriormente que ia acontecer. Uma coisa que eu queria falar é que se você tiver bastante perseverança e continuar na indústria de jogos, você tem várias surpresas que podem acontecer na sua vida e que ela também quer se esforçar bastante para o jogo atual que nós estamos fazendo, que é o Kemuri, para também influenciar as pessoas para ter esse tipo de sonhos e poderem seguir seus sonhos. Nakamura-san, muito obrigado! Domo arigato! Obrigado, gente! Então é isso, a gente encerra por aqui com o Studio Homes e com o Inakamura. Obrigado, gente!